Acabou de chegar o meu almoço Só que ainda eu não comi o café da manhã Bom dia, gente Primeiro dia de quarentena Como vocês estão vendo pelo meu rosto Eu dormi demais Não sei o que foi que aconteceu Com certeza foi o jet lag Acordei cedinho pra pegar o café da manhã Lembro que coloquei dois alarmes ontem Antes de dormir Um às sete e um às dez Não sei o que foi que aconteceu Mas eu não ouvi nada E ainda tô com muito sono Detalhe Eu ainda consegui dormir no voo Então não sei Agora são quase uma hora da tarde Agora não sei o que que eu coma O café da manhã Ou o almoço Agora no Brasil deve ser por volta de seis horas da manhã Mas eu vou tentar ficar acordado o dia inteiro hoje E dormir no horário local Vou começar mostrando o café da manhã Omelete Cogumelos e tomate Batatas e arroz Um pão e um croissant E aqui vieram biscoitos Gente Aqui no navio É muito comum As pessoas comerem arroz e batata No café da manhã Principalmente os tripulantes da Ásia Como Filipinas Indonésia Eles comem isso normalmente No café da manhã deles E aí junto com o café da manhã Veio uma maçã também E aqui é o almoço São três quentinhas Como vocês chamam isso aqui? Marmita, né? Eu chamo quentinha Veio uma massa É um macarrão parafuso com berinjela Isso aqui Parece que é salada Pelo peso Tá bem levinho É uma salada de tomate Com mussarela de búfala E aí esse aqui Arroz Vim aqui agora fazer o meu skin care Afinal Uma coisa que eu gosto de fazer a bordo É de cuidar da minha pele A pele O rosto É o cartão de visita Quando você vai falar com alguém Independente de estar De máscara ou não Sempre é bom Cuidar E aí no momento Eu estou priorizando também Até porque, né? Estou envelhecendo Então eu procuro sempre Rigorosamente Cuidar da minha pele Super bem Agora são 4h11 da tarde Eles passaram Para entregar Esse chazinho aqui Para os tripulantes Que estão de quarentena E agora eu vou sentar aqui Um pouco E editar vídeo Lá para o canal Enquanto eu tomo Esse chazinho Com alguns Desses pãezinhos aqui Que eles deixaram No café da manhã E no almoço Acabei de receber A minha janta Vamos ver o que é Nessa aqui Veio um macarrão Ao alho e óleo Vou fechar Porque eu não vou comer agora Não estou com muita fome E aqui veio Grão de bico Nossa Achei que fosse curry Mas não é Gente, eu não como curry Muito pelo contrário Detesto E veio também Alguns cogumelos E batata assada E aí aqui Eles mandaram Deixa eu ver O mesmo bolo Que eles mandaram No almoço E alguns Pãezinhos Eu falei que não estava Com fome Só que aí Agora estou sentindo O cheiro da comida Acho que eu vou comer Esse grão de bico Com pão E aí eu vou deixar Esse espaguete Para comer depois Não sei Talvez eu coma Logo agora também E ultimamente Eu estou evitando Bastante comer Esses alimentos Industrializados Também estou evitando Comer açúcar Para minha própria saúde Até porque eu já tenho 26 anos Vou completar 27 No próximo mês Às vezes a gente Se dedica tanto Fazendo atividade física Correndo Mas a gente nunca Cuida tanto Da nossa alimentação 2021 2021 foi o ano Foi o ano em que Eu não me dediquei real Em fazer atividade física Em me alimentar melhor Mas esse ano Eu procuro me dedicar bem mais Já estou superando Tudo isso Inclusive Estou fazendo atividade física Desde janeiro Estou evitando comer açúcar Biscoito Alimentos industrializados Em geral Só uma coisa Que eu não consigo Parar de comer É pizza Mas também Vou evitar E as sobremesas Que tem aqui no navio De vez em quando Acho que Eu não consigo resistir Por exemplo Hoje no almoço A sobremesa Foi um pedacinho Daquela torta Uma fatia E à noite também Só que aí Eu não comi Hoje à noite A fatia da torta Eu deixei guardada ali Não sei o que Eu vou fazer com ela Espero que Eu não coma E agora Estou falando aqui Em comida com vocês Começou a dar fome Eu tenho ali Um croissant Que foi o do café da manhã Que eu não comi Deixei ali no cantinho Porque já tinha As outras coisas E tenho também Duas fatias pequenas De queijo Acho que eu vou comer Acabei de fazer os meus exercícios Fiz aqui mesmo Nessa parte aqui Da varanda E agora eu estava observando Essa vista aqui Incrível de Dubai Olha só Vou entrar E agora são 11 horas da noite Vou tomar um banho Para dormir Vou limpar o meu rosto também Que amanhã tem mais um dia difícil Como esse Vim aqui agora Fazer o meu skin care E também para falar um pouco com vocês Falar da minha primeira impressão Do meu primeiro dia de quarentena Para mim honestamente As coisas estão bem diferentes De antes Antes era mais complicado Porque As comidas não eram boas Eu confesso Não tinha horário certo para comer A internet era bem limitada Hoje em dia eles oferecem 6 GB Que você pode utilizar Ou nesse período Ou até o final do seu contrato E eu estou falando da MSC Não estou falando de outras companhias Porque eu não sei como é que funciona Mas aqui está sendo assim Eu consigo ver que Há uma preocupação maior Com o tripulante Inclusive a gente também Tem uma assistência Caso a gente queira tirar dúvidas Quanto à internet Porque às vezes não funciona E agora tem um número Que você pode ligar Dá para ver agora Que a companhia está Tendo um pouco mais de atenção Com o tripulante E eu estou falando de tudo isso Porque Eu estive já em outras quarentenas Que foram bem precárias E aqui está sendo tudo diferente Eu não sei se é uma coisa Que depende do comando do navio Para vocês terem ideia Eles passam na sua cabine Por volta de 3, 4 horas da tarde Oferecendo chá, café Que antes isso não existia Eu acredito também que Tudo está se adaptando A esse novo normal Então querendo ou não Como a gente precisa ficar Em isolamento por esses dias Eles sabem que há essa necessidade Mais do que antes Até porque Por exemplo Se eu sou do comando do navio E eu estou em uma quarentena E eu sei quais as necessidades Que eu tenho Com certeza eles também vão saber E querer aplicar isso Para os próximos tripulantes Então eu estou muito feliz Né Não é Ai Fernanda Você está defendendo demais Gente é a minha experiência E eu realmente estou admirado Quanto a esse cuidado A cabine está super limpa A gente vê que os materiais Que eles deixaram para a gente Estão devidamente limpos Toalha Cobertor Fronha Está tudo impecável A cabine está super bem Raspirada Sim gente Eu reparo em todos os detalhes É Eu espero que eu não seja A única pessoa Que tenha tido essa sorte Né Eu sei que em navios menores Não vai ser a mesma coisa Porque eu sei Como é uma cabine De navio velho E eu estou fazendo uma comparação Em um navio novo Mas eu estou falando Precisamente do cuidado Que a gente está tendo aqui Para vocês terem noção A gente tem acesso Ao número de recursos humanos Número do room service Caso você tenha alguma alergia Eu por exemplo Como sou vegetariano Precisei falar apenas uma vez Com o rapaz Que veio deixar meu café da manhã E no mesmo momento Ele já entregou uma comida Para mim Tipo Dentro dos conformes Dentro dos padrões E tipo Eu realmente não tenho o que reclamar E é isso Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se essa for a sua primeira vez no canal Não se esqueça de se inscrever De deixar a tua sugestão de vídeos nos comentários Ou se você tem alguma dúvida Você também pode me perguntar Que eu sempre respondo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau